Agora estamos aqui na Carbig.com do nosso amigo Darcy. Tudo bem, Darcy? Tudo bem, Juliana. Show de bola, amigo. Olha só, a gente tá aqui no endereço que é... Avenida Major Delfino de Paula, 1090. No bairro São Francisco. Facinho de chegar aqui na região da Pampulha, né? Antônio Carros Direita chegou. Pessoal, você tá procurando seu carro? Então para de procurar, porque aqui no Carbig.com você já encontrou, você vai realizar seu sonho. Isso mesmo, acredite. Hashtag CarbigTay. Tudo pra você realizar seu sonho. E com IPVA total pago, no maior estoque de Belo Horizonte. Vamos conferir as ofertas. Primeiro que tá na tela é o Kia Sportage. Isso mesmo, é um Kia Sportage 2014 com 46 mil quilômetros. Só isso. Completíssimo com teto. Show de bola, hein? E o valor dele? R$ 84,900, o mais novo do Brasil. Maravilha. Agora vamos passar pro Nivus? Vamos sim. É um Nivus Comfortline 2022 por apenas R$ 99,900. Um carro sensacional, o queridinho do Brasil. É lindo, né, cara? Maravilha. Esse carro é muito bonito. Pra encerrar, Darcy. Agora nós temos um Renegade Sport 2023 com incríveis 8 mil quilômetros. Somente 8 mil quilômetros? Somente 8 mil quilômetros. De R$ 119,900 por R$ 113,900. Darcy, demais essa Renegade, hein? Eu queria ela na minha garagem. Pode ser minha, mas pode ser sua também. Eu acho que você vai chegar na frente. As vantagens não acabam aí. Ainda tem a troca programada? Isso mesmo, Juliano. É com uma pequena entrada e parcelinhas mínimas você consegue adquirir seu semi novo. E no final você traz o seu carro, que a gente pega de volta e você sai com uma nova máquina. Você de semi novo sempre no carbig.com. Ah, pessoal, e por falar em você de semi novo sempre, olha só. Quer reservar o seu carro novo agora pelo Pix? Mira a câmera do seu celular pro QR Code que está na tela e já faz a sua reserva. Seu Pix vale dobro na hora que você fechar seu negócio aqui no carbig.com, não é isso? Isso mesmo. Vem realizar seu sonho aqui, não é isso? Na carbig.com. Seminovos do Grupo Carvel. Vem para o carbig.